Cudê de volta ao Internacional, depois de diversos jornalistas na Argentina, Jorge, Nicola e São Paulo, falar sobre essa possibilidade de retorno do Eduardo Cudê, principalmente por causa do presidente Alisson Barcelos. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações se existe alguma possibilidade de realmente demissão por parte do técnico Mano Menezes. O Inter aqui nessa segunda não se representa apenas amanhã pela manhã, mas dessa tarde sabe quem chegou foi Sérgio Rocher, novo goleiro e novo reforço do Internacional para a sequência da temporada. Então só antes de a gente começar esse vídeo trazendo um pouco mais de informações realmente sobre essa possibilidade de comando técnico, roda a vinheta. Boa tarde Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo eu peço pra ti já deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso eu quero te falar também que no primeiro link na descrição ou tu pode abrir o teu navegador, tem a Betano que é o maior site casa de apostas do Brasil, patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. E utilizando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Tem Copa do Brasil agora no meio da semana e a Betano patrocina a Copa do Brasil. Então não pera de tempo se tu quiser apostar por lá dentro da Betano, tá bom? Vamos começando com as informações do Inter nesta segunda-feira. Depois da derrota por 2x0 para o Fluminense e o Inter agora é na décima colocação do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes vai ter a semana inteira pra preparar a equipe para o próximo jogo contra o Palmeiras no próximo dia 16 de julho, ou seja, no próximo sábado. Inclusive, pra esse jogo o técnico Mano Menezes deve ter o Alan Patrick de volta, que é um jogador que fez muita falta nesse jogo contra o Fluminense, de acordo com o próprio Mano Menezes. Já vai ter os reforços que vinha tendo anteriormente, ou seja, o Arangues, o Ender e o Valencia devem continuar jogando cada vez mais. Além disso, o Gabriel, que já tinha sido relacionado no último jogo nesse jogo contra o Palmeiras, aí sim ele deve voltar aos gramados, deve fazer realmente essa possibilidade de estrear novamente nessa temporada, depois de mais de 270 dias afastado dos gramados. Mas além disso, a principal informação nesse momento, que é a preparação pro Inter pra Comebol Libertadores pro próximo dia 1º de agosto, nessa semana o Inter tem dois reforços pra finalizar. Já tinha te trazido essa informação no começo do vídeo, só vou te dar uma F5, uma atualização sobre esses dois negócios. Sérgio Rocher chegou agora por volta das 4h30 em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. Do aeroporto ele vai diretamente pro CT Praxigante realizar os exames médicos. Depois dos exames médicos ele vai assinar um contrato com o Inter e aí sim vai ser anunciado como novo reforço do Internacional. Goleiro de 30 anos de idade da Seleção Uruguaia, jogador de Copa do Mundo com a Seleção Uruguaia, contrato de 4 temporadas. O Inter que tá pagando cerca de 1 milhão e 600 mil dólares pela contratação desse jogador, sendo que parte desse valor é da comissão do André Cury, que foi quem intermediou esse negócio da contratação no caso do Sérgio Rocher. Além disso, Bruno Henrique, volante de 33 anos, que estava no alt-radio da Lava Saudita, livre no mercado. Jogador que, segundo o técnico Mano Menezes, vai trazer uma melhor qualidade no meio-campo, vai trazer uma saída de bola um pouco mais qualificada. Além disso, ele tem como principal característica bater faltas, escanteios, lançamentos. E por isso que o Mano Menezes pediu ele pra direção do Internacional. E nesse momento também é um reforço que é aguardado ainda nessas semanas. As negociações estão muito bem caminhadas, como disse, propriamente fontes próximas ao jogador. Além desses dois reforços, todo mundo sabe, né? O Inter ainda tem pra contratar um armador, um camisa 10, no qual o Inter já negocia e um zagueiro que seja estrangeiro. Mas eu quero te falar aqui exatamente, nesse momento, sobre uma outra situação que é a possibilidade de comando técnico. Todo mundo sabe que depois da derrota para o Fluminense por 2x0, o técnico Mano Menezes foi muito criticado após o jogo, principalmente pela escalação que ele colocou, pela falta de qualidade no time, pela falta realmente de intensidade, de jogadas que foram feitas. O Inter, que no primeiro tempo não jogou futebol, no segundo tempo o Inter começou ainda a ter um certo tipo de reação, mas ainda muito pouco. Só pra vocês terem uma ideia, em termos de finalizações, o Inter é o 18º time que finaliza. Ou seja, o Inter tá atrás de diversos times. O Inter tá na zona de rebaixamento em finalizações. E em finalização certa, finalização no gol, é pior ainda. O Inter é o último colocado do Campeonato Brasileiro em finalizações certas. O Inter, nessas primeiras 14 rodadas, deu apenas 50 finalizações no gol. E isso dá menos de uma por jogo, só pra vocês terem uma ideia nesse momento. Então isso também é culpa do Mano Menezes. Ou muitos vão achar que o elenco do Cuiabaco, o elenco do Goiás, que o elenco do Vasco tem mais time que o Inter. Não tem. Isso é culpa do Mano Menezes. E além disso, o Inter não tem um time ruim. O Inter tem bons 11, 12 jogadores, 13, quando tem o Pedro Henrique e o Maurício à disposição. Agora vai ter mais reforços chegando a partir de agora. Tem o Rocher, vai ter o Bruno Henrique, que é um bom jogador. Foi muito bem no Palmeiras. Mas além disso, o principal problema nesse momento, e o que faz o Mano ser criticado, é a falta realmente de jogadas. O Inter não tem muitas jogadas. E principalmente, muitas pessoas perguntam se existe a possibilidade de termição por parte do Mano Menezes, já que na Argentina começaram a circular informações com o Eduardo Cudê depois de se demitir do Atlético Mineiro. E ele realmente tem uma grande amizade com o presidente Alisson Barcelos, se haver essa possibilidade de retorno por parte do Eduardo Cudê. Primeiramente, eu quero que vocês peguem na memória. O Mano Menezes chegou nessa temporada a perder 5 jogos consecutivos. E isso não faz muito tempo. Faz questão de um mês e meio. O Mano teve uma sequência de 5 jogos sem VC para a América Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio por 3x1. Teve uma sequência muito ruim ali dentro do Campeonato Brasileiro barra Copa do Brasil. O Mano Menezes não caiu naquele momento. Principalmente por causa que o presidente Alisson Barcelos bancou a permanência do Mano Menezes naquele momento. Não vai ser agora, depois de 10 jogos que o Mano conseguiu fazer o Inter não perder, que ele vai cair. O Mano não vai cair no Inter. O Mano segue no Inter até o final da temporada. A não ser que daqui a pouco o Inter seja eliminado da Libertadores. Realmente não tem mais nada para o Inter buscar ao longo da temporada. Pode ser que haja uma mudança no comando técnico. Mas acho isso muito pouco provável nesse momento. A tendência realmente é que o Mano permaneça no Inter, pelo menos até o fim dessa temporada. Além disso, sobre a possibilidade do Cudê. É muito difícil ele vir também. Por mais que a gente fosse imaginar esse mundo hipotético. Onde o Mano Menezes fosse demitido. Acho que algo que é muito pouco provável nesse momento. O Cudê aceitar nesse momento um trabalho de metade de temporada. Porque a gente sabe que o Cudê não gosta de aceitar trabalho de metade de temporada. Ele é um cara realmente que tem, entre aspas, é um psicológico um pouco adverso. E ele só aceita trabalho de começo de temporada. Então, se tu quer o Cudê no Inter, só no começo da próxima temporada. Com a outra gestão que vai vir depois, a gestão Alessandro Barcelos. Tá bom? Mas, nesse momento, não existe a possibilidade do Argentino voltar ao Internacional. Mesmo que esteja desempregado. Porque o Mano Menezes não deve ser demitido. Vai comandar todo o trabalho dessa semana no Inter. Vai comandar o jogo contra o Palmeiras. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Inter ainda tem mais dois jogos. Antes do jogo contra o River Plate, lá em Buenos Aires. Jogos ainda contra o Red Bull Bragantino e também contra o Cuiabá. Inclusive, o jogo do Cuiabá é o último jogo antes do confronto contra o River Plate. E o Mano vai comandar o time, pelo menos, até o dia 8 de agosto. Que é quando é o segundo jogo do River Plate no estádio Beira-Rio. O Inter que sonha ainda e deu um all-in, entre aspas, nessa possibilidade de ganhar Comebol Libertadores esse ano. Passar do River Plate e aí sonhar, quem sabe, com passar nas quartas de finais. Fica três jogos da final. Deixa a magia acontecer. Mas o Inter deu realmente um all-in dentro da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro hoje vai servir só para o Inter. Primeiramente, não ser rebaixado. E, seguramente, tentar buscar uma pré-Libertadores. Uma sexta, sétima. Ou a oitava colocação, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço para todos vocês. Chega nos comentários também o que você achou desse vídeo. Valeu, falou e fui!